Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma EBD online infantil. E dá um like no vídeo. E dá um like no vídeo quando você terminar de assistir, para você assistir todos os nossos vídeos. Seja bem-vindo e agora nós vamos aprender mais uma vez o nosso versículo de hoje. Vamos repetir juntas? Muito bem! Então vamos falar junto com as crianças? Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5, 17. Vamos orar sempre e por todos. Então fica aí com a nossa história bíblica de hoje. Alguém aí já viu a chuva? Olha, você sabia que a chuva é muito importante porque a água que cai da chuva ajuda a encher os rios, de onde vem a água que a gente bebe, toma banho, faz comida. Quando fica muito tempo sem chover, a água dos rios vai secando, secando até acabar. E há muitos anos atrás, ficou um período enorme sem chover, até que um homem de Deus orou e tudo mudou. Sabe como é o nome desse homem? Elias, o profeta Elias. Ele orou a Deus e um milagre aconteceu. Essa história é contada na Bíblia, no livro de 2 Reis 18, de 41 a 46. E hoje nós vamos aprender sobre esse homem, sobre Elias. Um homem que andou com Deus e que tinha muita fé. Você sabe o que é fé? Fé é confiar em Deus, acreditar que Ele existe, mesmo quando a gente não o vê. Elias era um homem de fé. E o grande segredo da sua fé é que ele andava com Deus. E quando nós andamos com alguém, passamos a conhecer essa pessoa e confiar nela. Elias era alguém que caminhava com Deus e confiava nele. Em todos os momentos da sua vida. Ele conversava com Deus todo dia. Todos os dias eles conversavam. E para Elias era muito importante esse momento de conversa com Deus e oração. Elias profetizou numa época muito difícil. Na época do reinado do rei Acabe. Ele era um dos piores reis que havia em Israel. Esse rei, ele seguia os conselhos da sua esposa Jezabel, que era uma adoradora de Baal. Elias era um profeta corajoso, porque apesar de ele saber que o rei era muito mal e que a sua mulher era muito malvada também, ele não deixava de falar aquilo que Deus falava para ele. Que o povo deveria voltar a adorar a Deus, que o rei deveria adorar a Deus e deixar as imagens, deixar outros deuses para lá. Elias sempre falou para que o povo voltasse para Deus e adorar a Deus e o seu rei também. Ele nunca, mesmo tendo medo, ele nunca deixou de falar aquilo que Deus queria que ele falasse. E ele profetizou uma vez que haveria uma grande seca naquela terra. E o rei Acabe e o seu povo acreditavam que Baal era o deus da chuva. Elias, ele teve coragem ainda de falar para o rei que a culpa dessa grande seca que ia acontecer era a dele. Porque o rei e o povo de Israel tinham abandonado os mandamentos do Senhor. Então, sabe o que aconteceu? A terra ficou totalmente seca porque não choveu mais. Durante três anos não choveu. E as pessoas tinham dificuldade para se alimentar, para plantar, porque as plantinhas tinham morrido por causa da seca. E até os animais. Os animais também tinham dificuldade de tomar água, de comer e até de sobreviver por conta dessa grande seca. E Elias sabia que Deus não queria que aquilo acontecesse. Que ao invés de punir aquele povo, Deus queria abençoar, queria cuidar daquele povo, queria dar muitas plantas, queria dar muitos alimentos, queria abençoar a vida do povo. Mas, pela dureza do coração daquelas pessoas, Deus precisou mandar aquela seca. Mas, isso entristeceu o coração de Elias. E ele ficava muito triste de ver aquele povo assim. Então, ele se ajoelhou, se prostrou e ele orou. E enquanto Elias orava, o rapaz que estava com ele, o servo de Elias, olhava e via que ele estava ali ajoelhado, orando, buscando a Deus, pedindo. E ele ficava olhando, vendo aquilo que Elias estava fazendo. E quando Elias terminou de orar, ele disse assim para o rapaz, Elias suba e olhe na direção do mar. E o rapaz fez o que Elias pediu. E quando ele voltou, ele disse assim, Olha Elias, eu fui lá, olhei em direção ao mar, mas eu não vi nada. E Elias se ajoelhou de novo e continuou orando, 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 para que Deus mandasse chuva, para que Deus ajudasse aquelas pessoas. Continuou orando, orando em voz alta. E Elias disse assim, olha, volte lá, volte lá, olhe para o mar e veja. Aí ele foi pela segunda vez. Elias mandou de novo pela terceira vez, pela quarta vez, pela quinta vez, pela sexta vez. E o rapaz voltava e dizia, mas não tem nada Elias, não tem nada lá. Até que da última vez, a sétima vez, quando o rapaz foi, ele olhou em direção ao mar e ele viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí ele olhou assim e ele viu que estava se formando aquela nuvem e aí ele voltou correndo. E ele se levantou e disse para Elias, né? Elias, eu vi, tem uma pequena nuvem. E Elias se levantou e disse para o rapaz avisar, Vá lá, avise o rei, avise o rei que a chuva está vindo. A nuvem era bem pequenininha, mas a Elias sabia que todas as vezes que vai chover as nuvens se formam, né? E mesmo aquela nuvem sendo muito pequena, Elias sabia que era a resposta da sua oração. Que Deus tinha ouvido a oração de Elias, o clamou, o desejo do coração dele, de que aquelas pessoas fossem ajudadas e que voltasse a chover. Deus ouviu a oração de Elias e respondeu. Nós também devemos conversar com Deus, todos os dias, só uma vez por semana, ou só no domingo quando a gente está aqui na IBD online. Todos os dias nós devemos conversar com Deus, devemos orar sempre, orar sem cessar. E não importa o que aconteça, a gente precisa contar para Deus, confiar que Ele está ouvindo as nossas orações. Nós podemos pedir tudo o que nós precisamos, às vezes a gente está precisando de uma cura para uma doença, ou de um emprego para o papai, para a mamãe, de comida na nossa casa, até mesmo de um brinquedo que a gente queira. Orar por trabalho, pelos doentes, para que o papai do céu tire, às vezes, o medo que a gente tem do escuro, de algum bichinho, de tantas coisas. Então, nós precisamos sempre contar para o papai do céu tudo aquilo que se passa no nosso coração através da oração. Se você quiser colorir ou fazer alguma atividade que tem tudo a ver com a historinha que a gente contou hoje, você pode acessar o aplicativo da Primeira Igreja Batista de Manaus e baixar nos conteúdos todas as atividades para você colorir, recortar, colar e aprender cada vez mais sobre a vida de Elias, sobre esse profeta tão especial. Vamos orar? Pai do céu, muito obrigado por esse dia, obrigado pelas nossas vidas, obrigado pelas nossas famílias, obrigado porque o Senhor sempre ouve as nossas orações. Abençoe, Senhor, cada criança, cada família que está assistindo esse vídeo, que nós possamos aprender a confiar cada vez mais em Ti e aprender, Senhor, que as nossas orações são ouvidas pelo Senhor e o Senhor atende e sabe aquilo que está no nosso coração. Por isso, te pedimos que o Senhor continue protegendo as nossas famílias, que o Senhor continue nos guardando, Senhor, continue cuidando de cada criança que está assistindo os vídeos, Senhor. Abençoe a nossa escola, a escola bíblica e que a Tua Palavra sempre fique no nosso coração. Possamos guardar os versículos, a Tua Palavra, as histórias no nosso coração para que possamos crescer cada vez mais, Senhor e sermos cada vez mais amigos, Deus. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças, e até a semana que vem. Você não pode perder o próximo episódio das Aventuras da Oração. Um beijo e que Deus te abençoe. Tchau. Leia a Bíblia e faça a oração, Faça a oração, faça a oração, faça a oração, Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer Quem não ora e a Bíblia não lê E a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê Quem não ora e a Bíblia não lê Não irá crescer Não irá crescer Não irá crescer Quem não ora e a Bíblia não lê Não irá crescer Leia a Bíblia e faça oração Faça oração, faça oração Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer Se quiser crescer Se quiser crescer Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer Se quiser crescer Se quiser crescer 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 Crescer